O que você fez cagada? Você sabe que você fez cagada? Vixe, é você! O que ele falou? O que eu fiz? Vai tomar no cu, vai tomar no cu você! Você! O que a minha amiga fez pra você? Não sei o que, você entrou na polícia agora? Você tem quantos anos de polícia? Ah, nossa! Você entrou o quê? Pra mim você é um merda, um bosta! Entendeu? Um bosta! Se eu posso te fuder! Entendeu? Aliás, eu vou te fuder! Eu vou te fuder! Você pensa que é o quê? Vou ofender a se xingar as pessoas! Você xingou, minha amiga, assim! Entendeu? Bosta! Então, é você! Dei áudio sim! Entendeu? Tá com medinho, né? Tá com medinho, né? Tá com o clusinho na mão, né? Você tá, né? Que eu posso te fuder! Entendeu? Porque tem câmera! Você não pode humilhar ninguém, não! Quem é você pra humilhar ninguém? Só que você tá com um revólver! Aí sim! Ainda bem que você não é ninguém! É um bosta que ganha mil reais! É um bosta que acabou de entrar na polícia! Nem estudo você teve pra entrar na polícia! É verdade isso que corrói! Né? Isso corrói, né? Você, né? Nenhuma faculdade tu tem! Né? Você é um lixo! Bosta! 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 Meu filho, pode me mudar! Entendeu? Eu pago! Eu não sou igual a você! Eu não preciso de mil reais pra ser sustentada! Você é um bosta! Um merda! Se eu quiser te fuder! É porque eu já peguei bem seus dadinhos! Eu vou te fuder! Entendeu? Eu vou te fuder! Entendeu? Você é um lixo! 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 Ser humano! Nem ser humano você é... Babaca! Otário do caralho! É bravo, bravo! É bravo! Eu vou te... Eu vou te... Dabatei o meu cliente! E aí, dessa forma não Ó, tá gravando, ó E aí, pode agredir mulher não, hein Vacilando, caralho Aí tá criança LF7 na casa, ó Tô gravando, ó Tá errado Ó, invadiu a casa Tem que pegar o Braia, gente Olha, jogando spray lá dentro Ô, tem criança deficiente aí na casa Respeita Tem criança aí na casa, tio Joga os pênaltis, olha lá Olha lá, ó A criança passando mal Ah, foi querendo? Esse daqui aqui bateu 11,7? 11,49, 7? Ele é soldado 11,49, 7? Aí, ó Vou filmar É soldado, tá? A mulher é grave, tá? Já notou já, fi, ó Já notou já, fi Bando de safado Bando de safado Numa, fi, ó 5, 6, 7?